Olá, meu nome é Evandro, eu trabalho no restaurante Antifários Gril. Nós vamos apresentar aqui o leitão, cortando os pezinhos, abrindo ele um pouco aqui no meio. Agora vamos estocar o tempero, sal grosso. Alho, folha de louro, pimenta do reino em grama, noz moscada. Soca tudo junto. Próximo passo, derreter uma banha. Pegar o tempero, guarda tudo junto. Agora, depois da banha dissolvida, a gente vai colocar o leitão aqui. Bem arrumado, para não cair, a gente começa a dar um banho nele com tempero. Próximo passo, colocar vinho branco e depois embrulhar. Para ele cozinhar no vapor. Depois de cozida, a gente bota ele para dourar. Agora a gente vai levar ao forno durante duas horas e meia. Esse é o leitão Aproroco, obrigado a todo jornal de Brasília, que venha conhecer aqui no Antifários Gril. Obrigado. 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 Obrigado.